E agora vamos ver o que vai acontecer. 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 Que linda cobrança. É demais, Pascual. Rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com muitas atrações para você. E ESPN e Fox Sports. Resolveram ali no venciário, já resolveu. Terolio, Benfica, Rafa Silva, é gol. Gol! Incrível! Incrível! Rafa Silva! Carrega, Benfica, impressionou. Estou batendo, é gol! Gol! O do ar, o senão! Que bateu para fora! É enjoado Darwin Nunes. Para os uruguaios, o sucessor de Cavani e Suá. A tronária bateu torto! Elton Leite quase que dá uma entregada. Ele deu, na verdade, né? Mas quase que em torno. Cruzou a cabeça, é gol! Alba Beang! Gol! O do ar será o gol!